Galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje vamos continuar a leitura do livro A Grande Depressão de Murray Newton Rothbard traduzido e publicado pelo Instituto Misses Brasil e de graça em PDF aqui na descrição do vídeo O que eu vou ler hoje vai ser o primeiro capítulo que vai falar mais realmente da depressão Capítulo 8, página 227 Eu pulei alguns trechinhos anteriores porque são algumas leiturinhas mais longas e agora a gente já está na depressão o começo da depressão realmente Eu vou fazer a leitura e como sempre eu faço os meus comentários Começa a depressão O presidente Hoover assume o comando E assim vemos que quando a Grande Depressão chegou anunciada pela quebra da bolsa em 24 de outubro o presidente Hoover estava preparado para a aprovação pronto a iniciar um programa sem precedentes de intervenção governamental para aumentar os salários Para realizar obras públicas e para estimular posições insustentáveis que viria a ser chamado de Neo Deal Como recorda Hoover Imediatamente surgiu a questão primária de ser o presidente e o governo federal que deveriam tentar investigar e remediar os males Nenhum presidente havia chegado antes havia achado antes que havia alguma responsabilidade legal nesses casos Não importando quais fossem as urgências das ocasiões anteriores Os presidentes firmemente asseguravam que o governo federal devia ficar apartado dessas erupções Portanto, tínhamos de ser pioneiros numa nova era Como declararam Myers e Newton seus biógrafos e admiradores O presidente Hoover foi o primeiro presidente em nossa história a oferecer a liderança do governo federal na mobilização de recursos econômicos para o povo Claro que ele não foi o último Como Hoover veio a proclamar orgulhosamente depois tratava-se de um programa sem paralelos na história das depressões em qualquer país e em qualquer época Houve oposição dentro do governo liderada o que é de surpreender considerando suas intervenções durante o boom por Mellon secretário do tesouro Mellon liderava aquilo que Hoover com desprezo denominou de liquidacionistas do deixa para lá Mellon queria liquidar o trabalho liquidar as ações liquidar o setor agrícola liquidar o setor imobiliário e assim purgar a podridão da economia reduzindo o alto custo de vida e incentivando o trabalho duro e as empresas eficientes Mellon citava a eficiência do funcionamento desse processo na depressão da década de 1870 se essa formulação é um tanto chocante era esse o curso mais certo e adequado que o governo poderia seguir mas o conselho de Mellon foi rejeitado por Hoover, que teve apoio de Ogden Mills, subsecretário do tesouro, de Robert Lamon, secretário de comércio e Hyde, secretário de agricultura e de outros as conferências da casa branca Hoover agiu de maneira rápida e decisiva seu ato mais importante seu ato mais importante foi convocar uma série de conreferências na casa branca com os principais financistas e industriais do país a fim de induzi-los a manter os salários e expandir seus investimentos essa expansão artificialmente induzida só poderia trazer prejuízos às empresas e com isso agravar a depressão Hoover denominou o objetivo geral dessas conferências a coordenação das empresas e das agências governamentais é em ação consertada a primeira conferência aconteceu em 18 de novembro e teve a presença dos presidentes das maiores ferrovias do país representando o governo estava Hoover, Mellon e Lamon e William Butterworth presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos também participou os presidentes das ferrovias prometeram a Hoover que ampliariam seus programas de construção e de manutenção e anunciaram publicamente essa promessa em 19 de novembro depois os executivos das ferrovias fizeram um encontro em Chicago para estabelecer formalmente uma organização que concretizasse esse programa a mais importante conferência da casa branca aconteceu em 21 de novembro todos os grandes líderes da indústria do país estavam presentes incluindo homens como Henry Ford Os empresários pediram a Hoover que estimulasse a cooperação entre governo e indústria Hoover chamou a atenção deles para o fato de que o desemprego já atingia 2 ou 3 milhões de pessoas para a possibilidade de uma longa depressão próxima e que os salários tinham de permanecer altos Hoover explicou que a liquidação imediata do trabalho havia sido a política industrial das depressões anteriores que todos os seus instintos se opunham tanto àquele termo quanto àquela política porque o trabalho não era uma commodity ele representava lares humanos além disso, desde um ponto de vista econômico essa ação aprofundaria a depressão ao reduzir subitamente o poder de compra Hoover insistia que se os salários viessem a ser reduzidos teriam de ser reduzidos na mesma medida e com a mesma velocidade da queda anterior do custo de vida de modo que o ônus não caísse primariamente sobre o trabalho em soma, seria preciso impedir a queda dos salários reais Hoover repetia que o primeiro choque da depressão deveria recair sobre os lucros e não sobre os salários exatamente o contrário de uma política sólida porque os lucros são a força motivadora da atividade econômica naquele momento, então, os salários não seriam reduzidos em nada e a indústria manteria seus trabalhos de construção a indústria deveria tentar manter todos os empregados e qualquer redução salarial no trabalho deveria estender-se a todos os empregados por meio da diminuição da semana de trabalho a redução da semana de trabalho não faz nada além de ampliar o desemprego e de impedir a pressão dos desempregados sobre os salários a única coisa que pode restaurar o verdadeiro pleno emprego e o equilíbrio no mercado de trabalho se a indústria seguisse esse curso muitas adversidades e dificuldades econômicas e sociais seriam evitadas os industriais concordam todos em executar o programa de Hoover e organizaram ainda mais esforços cooperativos em seu nome em uma conferência em Washington em 5 de dezembro o acordo também foi anunciado publicamente e além disso, as indústrias telefônica, siderúrgica e automotiva prometeram expandir seus programas de construção os industriais na conferência prometeram não cortar os salários e recomendaram que todos os empregadores do país fizessem a mesma coisa Henry Ford, de fato, teve a coragem de anunciar um aumento salarial a cooperação industrial também não foi deixada ao léu foram nomeados representantes das empresas para um comitê consultivo temporário junto com Lamont, secretário de comércio o grupo, junto com representantes de diversas corporações profissionais acabou se transformando num comitê executivo presidido pelo senhor Julian Barnes presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos para coordenar a colaboração da indústria no programa de Hoover em 22 de novembro, Hoover convocou uma conferência na Casa Branca com os principais representantes das indústrias de construção e eles também prometeram manter os salários e ampliar suas atividades em 27 de novembro, o presidente convocou uma conferência semelhante com os principais executivos das indústrias de utilidade pública e eles prometeram unanimemente manter os salários e expandir a construção entre esses havia representantes da American Gas Association a National Electric Light Electric Railways Association e a American Railways Association Numa irrupção de ingenuidade Hoover recorda que os principais líderes trabalhistas do país convocados para uma conferência na Casa Branca em 21 de novembro também concordaram em cooperar com o programa e a não pressionar por maiores aumentos de salários gesto esse que supostamente seria um sinal de seu patriotismo básico entre esses líderes estavam William Green Matthew Wohl Matthew Wohl John L. Lewis William Hutchison A. F. Whitney E Alvanley Johnson Contudo, o acordo não colocava quase nenhum peso em seu patriotismo já que o programa de Hoover era feito exatamente para caber na doutrina mesma que os líderes sindicais há muito proclamavam não havia a menor chance de aumentos salariais num mercado desimpedido a questão é que os sindicatos não tinham força para aplicar pisos salariais na indústria os sindicatos na época eram fracos constituindo apenas 7% da força de trabalho e concentravam-se em poucas indústrias e assim o governo federal estava se propondo a fazer isso por eles mas mesmo num acordo tão favorável aos sindicatos os líderes trabalhistas estavam prontos a não cumprir sua parte no trato assim que surgisse a primeira oportunidade em 27 de novembro William Green escrevia a respeito dos sindicatos afiliados que o acordo concluído com Hoover não era obrigatório e assegurava seus colegas que tinham total liberdade para pressionar por salários maiores em suas negociações em sua mensagem anual ao congresso em 3 de dezembro Hoover observou que as depressões sempre foram marcadas pela retração na atividade de construção e pela redução salarial mas que agora as coisas eram diferentes instituí a cooperação sistemática com as empresas para que os salários e portanto o poder de compra não sejam reduzidos e para que haja um esforço particular para expandir a construção um grau muito elevado de sofrimento individual e de desemprego foi evitado em 5 de dezembro Hoover convocou uma conferência mais ampla de líderes industriais em Washington para que o programa Hoover fosse adotado Hoover dirigiu-se à conferência louvando seu acordo que em suas palavras seria um progresso na concepção inteira de relação entre as empresas e o bem-estar público vocês representam a economia dos Estados Unidos dando com sua própria ação voluntária uma contribuição bastante definida para a ampliação do progresso e da estabilidade em nossa vida econômica estamos muito longe da atitude arbitrária de cada um por si do mundo empresarial de 30 ou 40 anos atrás com todos os industriais prometendo manter os salários ampliar a construção e fazer o compartilhamento de qualquer redução de trabalho não surpreendia que a American Federation of Labor tenha elogiado um novo desenvolvimento sua revista a American Federationist dizia em seu editorial de 1º de janeiro de 1930 a conferência presidencial deu aos líderes da indústria uma nova percepção de suas responsabilidades nunca antes eles tinham sido convocados a agir juntos nas recessões anteriores eles haviam agido individualmente para proteger seus próprios interesses e agravaram as depressões em março seguinte a AFL louvava a nova atitude em relação aos salários já que agora os empregadores percebiam ao contrário do que ocorrerá na depressão de 1921 que é mau negócio destruir o poder de compra dos consumidores e celebrou o fato de que nenhuma das grandes corporações havia pensado em reduzir os salários como meio de reduzir os custos por unidade a AFL proclamava que as empresas agora adotavam a doutrina do poder de compra de W.T. Foster e afirmava que os Estados Unidos entrariam para a história como criadores de uma na era de uma era na marcha da civilização a dos altos salários e para concluir a leitura de hoje de hoje mais inflação a inflação do crédito se o Federal Reserve adotou uma atitude inflacionária durante o boom ele estava igualmente disposto a tentar curar a depressão com ainda mais inflação ele imediatamente apareceu para expandir o crédito e para estimular posições financeiras precárias num ato sem precedentes em sua história o Federal Reserve durante a semana do crash a última semana de outubro acrescentou naquele breve período quase 300 milhões as reservas dos bancos do país durante aquela semana o Federal Reserve dobrou a quantidade de títulos do governo em seu poder acrescentando mais de 150 milhões de dólares as reservas e descontou cerca de mais 200 milhões de dólares para os bancos membros em vez de quando ele fala descontou ele está querendo dizer que ele reemprestou o desconto o redesconto é uma operação em vez de passar por uma liquidação rápida e saudável das posições insustentáveis a economia estava fadada a ser continuamente estimulada por medidas governamentais que nada fariam além de prolongar sua condição doentia essa enorme expansão foi gerada para impedir a liquidação no mercado de ações e para permitir que os bancos da cidade de Nova York assumissem os empréstimos dos corretores que os outros mutuantes não bancários estavam liquidando a maior parte do aumento das reservas todas controladas foi injetada em Nova York o resultado foi que os bancos membros que faziam seu relatório semanal expandiram seus depósitos durante a fatídica última semana de outubro em 1,8 bilhão de dólares uma expansão monetária de quase 10% em uma semana de que 1,6 bilhão de dólares consistia no aumento de depósitos dos bancos da cidade de Nova York e apenas 0,2 bilhão de dólares em depósitos em bancos fora de Nova York o Federal Reserve também reduziu de maneira drástica e imediata sua taxa de redesconto de 6% no começo do crash para 4,5% em meados de novembro as taxas de aceitação também foram consideravelmente reduzidas em meados de novembro a grande pausa no mercado de ações havia acabado e o mercado falsamente estimulado pelo crédito artificial começou a subir de novo as médias mensais dos valores de ações da Standard & Poor's que haviam subido de 56 em meados de 1921 para 238 em setembro de 1929 mais do que quadruplicando caíram para 160 em novembro uma queda de um terço ao longo de dois meses ao final do ano os preços das ações haviam subido muitos pontos a emergência do mercado de ações havia acabado as reservas bancárias haviam caído até os níveis anteriores ao crash em duas semanas de 13 de novembro quando os preços das ações chegaram a seu nível mais baixo a 27 de novembro as reservas dos bancos membros caíram cerca de 275 milhões de dólares ou até mesmo ou até quase exatamente o mesmo nível de antes do crash a queda não veio por meio dos títulos que aumentaram o portfólio do Federal Reserve os descontos caíram de 80 milhões de dólares e as aceitações outros 80 milhões enquanto a moeda em circulação embarcou em seu aumento sazonal subindo 70 milhões de dólares assim, do fim de outubro ao fim de novembro as reservas controladas foram reduzidas em 11 em 111 milhões de dólares incluindo fatores diversos não relacionados aqui as reservas não controladas que eram mais importantes caíram cerca de 165 milhões de dólares ao fim de 1929 as reservas totais em 2,36 bilhões de dólares estavam apenas pouco mais de 20 milhões de dólares abaixo do nível de 23 de outubro ou de 27 de novembro mas a distribuição de fatores era consideravelmente diferente assim, enquanto o total de reservas era quase o mesmo em 23 de outubro e em 31 de dezembro a posse de títulos havia aumentado em 375 milhões de dólares mais do que triplicando a posse de títulos do governo dos Estados Unidos por parte do Federal Reserve os descontos totais haviam diminuído em cerca de 165 milhões de dólares as aceitações haviam subido um pouquinho a moeda em circulação havia aumentado em 100 milhões de dólares e o estoque de ouro havia diminuído em 100 milhões de dólares da queda de 23 milhões de dólares em reservas de 23 de outubro a 31 de dezembro as reservas controladas aumentaram cerca de 359 milhões de dólares sendo os títulos do governo o fator mais importante ao passo que as reservas não controladas caíram em 381 milhões é claro portanto que a ausência de inflação de reservas ao longo do último trimestre de 1929 não é nenhum mérito do Federal Reserve que fez o que pôde para aumentar as reservas sendo frustrado pela queda dos fatores não controlados a oferta monetária total estimada a partir dos depósitos à vista corrigidos e pelos depósitos a prazo nos bancos membros aumentou levemente cerca de 300 milhões o presidente Hoover sentiu orgulho de seu experimento com o dinheiro barato e em seu discurso na conferência empresarial de 5 de dezembro celebrou a felicidade que era para a nação possuir o Federal Reserve System que conseguirá salvar bancos em situação precária restaurar a confiança e tornar o capital mais abundante por meio da redução dos juros Hoover havia feito sua parte para incentivar a expansão ao instar pessoalmente os bancos a fazer maiores redescontos nos bancos do Federal Reserve o secretário Mellon fez um de seus pronunciamentos já tradicionalmente otimistas de que havia bastante crédito disponível e William Green deu uma série de declarações otimistas elogiando o sucesso do Federal Reserve em acabar com a depressão em 22 de novembro Green disse todos os fatores que garantem uma rápida e celere recuperação econômica e industrial estão claramente presentes o Federal Reserve System está operando servindo de barreira contra a desmoralização financeira em poucos meses as condições industriais se normalizarão e a confiança e a estabilização da indústria serão restauradas essa é a leitura é de dar risada não é? é de dar risada a depressão durou quatro anos em poucos meses as condições industriais se normalizarão e a confiança e a estabilização na indústria serão restauradas em poucos meses foi em mais de anos e olhe lá porque não foi uma recuperação total foi um eu estou com dor na perna mas eu estou andando com muleta eu estou andando mas estou andando com muleta então vamos lá foi uma leitura bem longa realmente bem longa eu admito mas eu tentei cobrir fazer um cobrir a maior parte das coisas úteis então primeiro o que que estava acontecendo o presidente Hoover ele estava querendo mudar a forma como os Estados Unidos o governo dos Estados Unidos lidava com as depressões econômicas e falou olha dessa vez a gente vai fazer diferente a gente vai fazer o oposto do que tem acontecido e que estava funcionando o que é que vamos fazer a gente não vai permitir que os salários salários caiam nós gostaremos nós vamos fazer os salários aumentarem e para fazer isso a gente vai expandir o crédito de todas as formas possíveis a gente vai comprar títulos do tesouro do governo americano vai fazer operações de redesconto vai financiar juros vai subsidiar juros vai baixar as taxas de juros vai fazer tudo o que for possível e ainda assim eles não conseguiram expandir o crédito o mercado ou seja os indivíduos as pessoas elas mesmas fizeram essa fizeram uma uma liquidação elas mesmas ou seja você tinha o mercado tentando reduzir o crédito tentando reduzir a oferta monetária e o governo tentou combater tentou combater assim conseguiu em parte mas de novo é mais inflação então nisso daí você está prolongando a crise você está prolongando o ajuste você está se distanciando da recuperação e o que que o presidente Hoover fez de maravilhoso nada o que que ele tentou o que que ele fez o pior é que ele ele estava convencido ele estava plenamente convencido de que ele estava fazendo assim algo revolucionário bom benéfico se eu não me engano tem muitos livros de história que falam que ele fez um ótimo trabalho enfim o que que ele fez expandiu gastos e falou empresas vocês não podem deixar o vocês não podem mandar trabalhadores embora vocês tem que manter o poder de compra das pessoas alto vocês tem que manter tudo funcionando vocês e os sindicatos apoiaram claro e o Hoover veio com um discurso bastante progressista falando olha a gente não pode permitir que os nossos interesses egoístas criem uma depressão que vai prejudicar os seres humanos os pobres os cidadãos americanos a gente tem a gente tem que lutar juntos para combater a depressão e nesse caminho deixaram ela muito pior muito pior então eu acho que os comentários que eu vou fazer são esses o texto ele é muito mais descritivo do que teórico então ele está falando olha aconteceu isso depois aconteceu isso você vê lá que teve um monte de reunião um monte de acordo o governo estava tentando realmente mudar a mudar a forma de lidar com as depressões eu não sei se o Hoover estava querendo fugir do padrão querer lutar contra o capitalismo opressor malvado não sei o que essa história dele eu não conheço pelo que assim eu não sei se era convicção ou se era só revolta sabe tipo eu vou tentar fazer uma coisa nova não sei o que e é assim eu vou tentar fazer uma abordagem diferente nisso daqui vocês estão vendo como centralizar decisão é uma merda porque se aparece um doido desses com uma ideia mirabolante que não funciona e ele acredita nela insiste nela e os políticos são seres que não são conhecidos pela sua capacidade de reconhecer erros sabe aí você assim você joga todo mundo na merda até quem não votou nele então assim não tem necessidade é ineficiente é desagradável esse tipo de nossa desagradável como eu estou sendo como eu estou sendo polido como eu estou sendo como eu estou sendo educado meu é horrível você ter uma tantas pessoas prejudicadas por decisões tomadas por uma pessoa essa pessoa não pode ter o poder ela não tem o poder natural de fazer natural poder natural de submeter tantas outras pessoas as suas crenças ou seus experimentos digamos assim isso daqui tem muita cara de experimento nós vamos fazer um nós estamos tomando um papel único na história dos Estados Unidos não sei o que não sei o que então assim ele estava convencido de que estava fazendo a coisa certa legal bom muito bem pelo menos boas intenções ele tinha pena que de boas intenções o inferno está cheio levou todo mundo para o inferno junto com ele quanta gente não se matou quanta gente não se matou nessa depressão aliás vocês sabem que o nome grande depressão ou depressão de 1929 é por causa do clima psicológico das pessoas estava uma grande euforia e de repente as pessoas tiveram quebras perderam patrimônio empobreceram foram da riqueza para pobreza extrema em questão de horas e aí por isso elas ficaram tristes deprimidas com depressão os Estados Unidos entrou em depressão no sentido psicológico essa 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 que é que é a origem desse nome não é uma depressão de preços ou uma depressão de atividade econômica é uma depressão psicológica ou de outra forma a grande tristeza americana de 1929 o grande pessimismo americano de 1929 a grande depressão americana de 1929 espero que vocês tenham gostado da leitura eu volto com mais leituras amanhã mais alguns capítulos eu vou eu vou tentar ler mais dessa parte a gente já passou da metade do livro agora eu quero ler bastante sobre o que que foi feito durante a depressão que deixou ela pior e mais longa espero que vocês tenham gostado se divertido aprendido se entretido e uma ótima noite tchau 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 Obrigado.